Música Bem-vindo a Governador Valadares Uma cidade que cresceu e continua crescendo cada dia mais Essa é a cidade das gatinhas Música Música Ipa, Tinga, Belo Horizonte Falta duas cidades para chegar a Belo Horizonte? Duas 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 ou mais Duas duas? Chegaram duas 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 e hidroalótico É gente Demora para chegar a Belo Horizonte Música 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 O que é isso? Estou aqui, é... Essas casas, porque é tudo, em vez de ter lá, ter errado, nas fideiras, mesmo coisa. Estou aqui, aqui, estou 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 aqui, eu, estou aqui, estou aqui. . . .